O candidato à presidência da República pelo PT, Luiz Inácio Luna da Silva, se reuniu hoje em São Paulo com os partidos da coligação. O encontro serviu para fazer uma análise sobre as ações de campanha e traçar estratégias para os próximos 26 dias até o primeiro turno. Continuo com a mesma tranquilidade do primeiro dia. Nada, nada vai fazer com que eu baixe o nível da minha campanha. Eu vou continuar tentando dizer para o povo que é possível reconstruir esse país. Lula falou sobre os planos para fazer a economia crescer no ano que vem, caso seja eleito. Durante a reunião foram apresentados números que indicam o endividamento atual das famílias brasileiras. Nós vamos ter que, num primeiro momento, ter a coragem de criar as condições para negociar essas dívidas, porque se a gente não resolver a vida da dívida dessas pessoas, essas pessoas estarão impossibilitadas de continuar consumindo qualquer coisa nesse país. Lula disse ainda que vai trabalhar para restabelecer a credibilidade internacional do país. Nós vamos conversar com o mundo, porque é preciso que nesse mundo globalizado a gente faça política internacional com muita grandeza e com muito respeito.